Confesso que eu resisti muito à contratação da TM. O que eu pensei? Eu falei, uma japonesa vestida de kimono e confesso que fiquei surpreendido. A maneira simples, humilde, a maneira como ela ganhou o pessoal de maneira assim, tranquila, objetiva, a maneira com que se eles se envolveram, ela valeu cada segundo que esteve aqui. Ela fez a diferença. Ela trouxe noções de valor, de desperdício que serviram como exemplo à minha vida. Eu nunca tive ideia do quanto eu desperdiçava de tempo em minha vida. Só esse fato valeu a presença dela para mim, para minha pessoa em particular. Imagine para uma empresa. Motainai para empresas é uma vivência. De três horas, reúne funcionários da empresa, de todos os níveis. Uma experiência diferente. O que eles entendem? O que é o Motainai? O que é desperdício? O que é sustentabilidade? Qual a relação disso com o mercado de trabalho? Qual a relação disso com ele, com a vida dele, com o trabalho dele? É um conceito bastante inovador e ela mostra algo para reflexão na vida, onde você pensa inclusive no desperdício de vida, quando as relações entre as pessoas não são exploradas de uma maneira construtiva. Depois dessa fase, eles são convidados a um desafio. Vamos identificar o desperdício no trabalho. E aí eles se reúnem em grupo, identificam o desperdício e aí é que vem a grande riqueza. Quando eles formam uma grande roda, a gente forma uma grande roda e cada um vai colocando aquilo que viu, aquilo que está identificando como desperdício dentro da empresa. Eu posso melhorar um pouquinho em cada ponto que ela levantou. Deu para ver bastante coisa que a gente desperdice sem perceber. Tipo, coisas como o tempo, pequenas atitudes que a gente pode mudar no dia a dia. O que uma empresa ganha com isso? Redução de custos. Uma vez que eu identifico e elimino o desperdício dentro da minha organização, eu estou reduzindo custos. Isso já é um primeiro passo. Melhora a comunicação interna. Então os colaboradores entendem que eles conseguem se conversar, que tem grandes coisas para trocar, muitos conhecimentos a serem trocados e eles começam a se comunicar melhor. Há um desenvolvimento de liderança. Não só dos que estão no posto de líder, mas a liderança de todas as pessoas. Porque todas as pessoas têm iniciativa, todas as pessoas têm vontade de melhorar, de crescer. E elas se colocam neste lugar e assumem esse desejo. Um fortalecimento do trabalho em equipe. Uma vez que eles compreendem que é muito mais fácil e é muito mais prazeroso trabalhar junto. Identificando o problema, todo mundo buscando a mesma solução, trabalhando, remando para o mesmo lado. Por fim, fortalecimento da marca. Uma vez que eu reconheço que a empresa que investe em mim, ela acredita no meu potencial, é uma empresa boa para trabalhar. E aí eu devo me comprometer mais, trabalhar mais, produzir mais nessa empresa. Saindo da sala com muito mais garra, determinação, mais objetivo do que já sou. E deu pra ver no final o pessoal falando, nossa, foi a melhor reunião que a gente já teve aqui. Então assim, foi surpreendente o quanto o pessoal gostou. Como é que a gente consegue mobilizar a outra pessoa, sensibilizá-la? Só tem um jeito, pela verdade. Uma pessoa que acredita naquilo, consegue tocar o coração da outra pessoa. E a partir dali promover uma mudança. Eu acho que o principal segredo do Moutainai é esse, né? O que mais me surpreendeu no curso da TM foi... Eu sou muito acostumado com o curso. Aliás, minha esposa dá cursos. Eu já dei cursos, dou palestra. E ela fazer com que todos se envolvam de uma maneira simples. Pessoas que tenham dificuldade de se manifestar. Pessoas que tinham muita dificuldade de falar em público. Meus funcionários falando alegremente, livremente, com simplicidade. Eu acho que isso fez total diferença. Portanto, eu vejo que a TM não dá um curso. Ela dá uma lição de vida. Tchau, tchau, tchau.